Cansado de filas, burocracia, papelada? Venha conhecer o Resolve Fácil da Prefeitura de Itapevi. Aqui você vai poder emitir RG, carteira de habilitação, carteira de trabalho, além de utilizar o Procon e outros serviços, como Detran, Sabesp, Receita e muito mais. A inauguração era o dia 15 de maio, às 9h, na rua José Michelotti 347, na Cidade Saúde. Vem, é aqui!